Tão simples e tão bom. Durante o mês de Agosto, só receitas fresquinhas de gelados e congelados. Começamos com uns geladinhos de morango. Este gelado de morango não é daqueles gelados que fica cremoso ao ponto de nós fazermos bolinhas. Este é o gelado perfeito para pormos em forminhas e depois comermos com um pauzinho. Vai ser ótimo para vocês se refrescarem nos lanchinhos ou nas sobremesas de tráfego. Para fazermos estes geladinhos rápidos, só precisamos de 4 ingredientes. Morangos, leite condensado, natas e um pouquinho de limão. Para fazer, vamos começar por lavar os morangos e retirar aquela partezinha verde e depois vamos triturar os morangos com o leite condensado e o limão. Vocês podem fazer isso no robô de cozinha, no liquidificador ou até com uma varinha mágica. Quando estiver tudo triturado, vamos bater as natas que devem estar bem frias até que elas fiquem sucumosas. E depois é só unir estas duas preparações. Vamos envolver delicadamente para não perder o ar das natas. E está pronta a nossa massa de gelado morango. Depois é só colocar em forminhas do formato que vocês quiserem e levar ao congelador até ter que fique bem congelado pelo menos umas 8 horas. Mas o ideal é sempre fazerem um dia para o outro se vocês conseguirem aguentar. Quero vos dar 3 dicas em relação a estes lados. Vocês podem usar morangos frescos ou morangos congelados. Aliás, vocês até podem usar outras frutas que não sejam morangos, desde que elas tenham assim esta mesma textura dos morangos desencarnudos, como por exemplo, peços, ameixas, uma mistura de frutos vermelhos. Qualquer fruta deste género vai ficar ótima com esta receita. Se quiserem fazer estes geladinhos mais leves, vocês podem substituir as natas por iogurte. Vai-vos render menos e também vai ficar um pouquinho mais duro. Não ficam tão bons, mas também de suco. Quando os geladinhos já estiverem bem firmes e congelados, é só desenformar. Dependendo da farinha que vocês usarem, podem, para ser mais fácil, morgulhá-la em água quente até os geladinhos se soltarem e estão prontos a comer. Saba fresco, e a infância, e a verão, e batido morango. Tão simples e tão bom. Não se esqueçam quando fizerem estes geladinhos de marcarem com a hashtag no Instagram para eu ver e não se esqueçam de subscrever o canal e de voltar para a semana para verem. E outras receitas de geladinhos é que nós vamos fazer durante este mês. Tchau!